estar neste lugar para encher a sua vida ou se você quer que comece a levantar a sua voz agora em oração isso, vai abrindo o seu coração a ele de verdade ou você viu Jesus, Jesus ele te viu meu irmão realmente pra você ter um encontro verdadeiro com o teu pai, com o teu criador ou poderoso, poderoso Deus ouça o clamor do teu servo e da tua serva agora isso meu irmão, isso minha irmã, vai levantando o seu clamor vai se aproximando diante de Jesus agora você pode, você pode, você deve buscá-lo de todo o teu coração isso, não perca tempo não, isso você veio aqui pra ser abençoado em o nome do Senhor Jesus queira conhecer a Deus na sua totalidade ou na sua grandeza, o teu Deus é infinito meu irmão ou pai, pai, tenhas a liberdade de operar enche-se o coração com a tua força, com a tua alegria meu Deus só o Senhor sabe que hoje meu irmão me encontra mas o Senhor há de transformar a vida dele em nome de Jesus oh pai, receba a nossa adoração eu vim andando só eu vim andando só pisando pó na dura estrada eu vim em solidão na provação na provação da caminhada até que pela fé eu encontrei Jesus eu encontrei eu vi Jesus Jesus me viu e nele me salvei eu vi Jesus eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu no mesmo instante no mesmo instante me redimiu Jesus me fez me fez sorrir e cantar me fez chorar de emoção de emoção de emoção e desde então posso dizer posso dizer que em Cristo me salvei salvei declaro e foi e foi sim foi assim sim foi assim que um dia em mim que um dia em mim eu vi eu vi Jesus em agonia por mim que estava ali ao pé da cruz tão pobre pecador foi ali 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 na cruz que Cristo me salvo levante suas mãos eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu no mesmo instante me redimiu Jesus me fez sorrir e cantar me fez chorar de emoção e desde então posso dizer posso dizer que Cristo me salvei eu vi Jesus eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu Jesus me viu no mesmo instante me redimiu mil Jesus me fez me fez sorrir e cantar me fez chorar me fez chorar de emoção e desde então posso dizer que Cristo que Cristo me fez só sua voz eu vi Jesus eu vi Jesus me viu no mesmo instante viu no mesmo instante me mesmo o mesmo instante me redimiu Jesus me fez explicar me fez Chorar de emoção E desde então posso dizer Que em Cristo me salve Oh, você é salvo, meu irmão Que lindo, que lindo Jesus Oh, agradeço ao Senhor pela tua vida Agradeço ao Senhor Deus por você estar aqui em comunhão com Ele Oh, Jesus, Jesus me fez sorrir e cantar A alegria do Senhor está tomando conta do seu coração agora, meu irmão Isso, vai dando glória a Deus Vai dizendo pra Ele, eu te amo, Senhor Oh, Tu és o meu Salvador, o dono da minha vida O dono da minha casa Oh, levante suas mãos E me lhe seu abenço muito, especial pra sua família agora Amarrado Fala, abençoa a minha casa, Jesus Eu abençoa a minha família Oh, se alegre, porque esta reunião vai ficar marcada na tua vida Oh, o poder de Deus se manifestando sobre ti Em o nome do Senhor Jesus A sig Porque a minha vida e a minha vida Oh, o Paramount